Galera, inscreva-se no canal e ative a notificação. Se caso estiver pelo celular, inscreva-se no canal e ative o sininho. E galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Galera, hoje eu vim aqui trazer para vocês notícias do Timão. Então já chega deixando o seu like e se inscreva no canal, valeu? Pessoal, atrás de zagueiros, o Corinthians abre negociação com o Pablo do Bordo. O Corinthians tem um novo alvo para reforçar a defesa. Trata-se do zagueiro Pablo do Bordo da França de 25 anos. O negócio iniciado em dezembro esquentou nos últimos dias e pode ser concluído ainda nesta semana. A negociação é conduzida pelo ex-presidente Andrés Sánchez, que já até conversou com o jogador pelo telefone. O Timão tenta conseguir liberação do atleta por empréstimo. Mas ainda não está descartada a possibilidade de compra de 100% dos direitos econômicos do jogador, que tem contrato válido com os franceses até 30 de junho de 2019. Ex-jogador de clubes como Ceará, Grêmio, Havaí e Ponte Preta, o jogador nascido no Maranhão, está na França desde agosto de 2015, quando foi vendido pela Macaca por cerca de R$ 24 milhões. Desde então, porém, atuou muito pouco. Com problemas na defesa em 2016, o Timão busca jogadores para a posição no mercado. No clube, desde o ano passado, Balbueno vem recebendo sondagens e ainda pode sair. O último zagueiro que o Corinthians contratou do futebol francês foi o Gil, em 2013, que atuava pelo Valenciennes. Após conquistar o Paulistão e a Recopa daquele ano e o Braseirão de 2015, ele foi negociado como Xandong Long Neng em janeiro de 2016, por mais de R$ 40 milhões. Já o atacante Kazin está muito próximo de ser anunciado como o terceiro reforço do Corinthians para a temporada. O atacante Kazin, de 30 anos, realiza exames médicos em São Paulo na manhã desta segunda-feira. Sendo aprovado, deve sair contrato por duas temporadas com o Timão. Para encerrar o vínculo do jogador com o Coxa, o Timão deve pagar uma multa de cerca de R$ 1,5 milhão. O contrato do jogador inglês naturalizado turco com o Curitiba era até o fim de 2017. No Timão, Kazin chega para compor o ataque com o Jô, outra novidade para a temporada. Na visão do técnico Fábio Carilli, os dois jogadores poderão se completar em campo. Com três gols marcados em 25 partidos pelo Coxa, Kazin não chega para ser artilheiro, uma característica que nunca teve ao longo da carreira. Segundo a comissão técnica, o gringo é muito mais um facilitador de jogada para seus companheiros do que um goleador. No Curitiba, Kazin ganhou a torcida já na sua estreia no clássico com o Atlético Paranaense, quando marcou o gol da vitória de 1x0 pela 12ª rodada do Brasileirão. Durante a temporada, só voltou a marcar contra Cruzeiro e América Mineiro. Mas foi peça importante do esquema do técnico Paulo César Carpergiani, com assistências, além de utilizar bem a força física para segurar a bola no ataque e também contar com a velocidade em boas arrancadas. Galera, estão falando em vários sites, inclusive no All Sports, que o meia Jadson está perto de deixar a China e fica na mira do Corinthians. O meia brasileiro de 33 anos deverá seguir o caminho do atacante Luiz Fabiano, que espera apenas a rescisão para oficializar sua saída. A despeito da saída provável à situação dele, porém não é tão simples. O meio que foi grande nome do Brasileirão de 2015, porém ainda tem contrato válido por uma temporada. Como precisa liberar vagas de estrangeiro, quatro são permitidos por clubes da China. O Tianjin Kuanjin deverá propor um acordo a Jadson para antecipar sua rescisão. Fontes ligadas ao Kuanjin asseguram a reportagem que a saída dele já foi definida pelo clube, mas ainda não é oficial. A saída da China não será forçada. Jadson está bem adaptado à vida de Tianjin e não vê problemas em cumprir o seu contrato com a camisa do Kuanjin. O salário por lá são aproximadamente cinco vezes maiores que nos tempos de Corinthians. Ele foi um dos destaques na campanha do acesso à primeira divisão, sobretudo com assistências. A volta ao futebol brasileiro, entretanto, é também vista com bons olhos pelo Meia. O clube monitora a situação de Jadson, que construiu relação de afeto com o clube e a torcida em sua passagem dos anos de 2014 e 2015. A busca do clube no mercado por o Meia cresceu diante do emblógio que envolve o Wagner, reforço que tem acordo verbal com os corintianos, mas com dificuldades em desvincilhar da China. Bom, então é isso aí, galera. Comente aqui embaixo o que você achou deste vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!